Eu, vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pesou Botei na peneira, você não passou Mora na filosofia, pra que rimar? Amor e dor Mora na filosofia, pra que rimar? Amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Nem vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver, pra crer Mora na filosofia, pra que rimar? 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 Amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Mora na filosofia, pra que rimar? 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 O que é isso?